Renato, eu que tenho tanto se defendido aqui nesse espaço, baixa a bola, tira da luz alta, vai com o farol assim, ligadinho, normal, sem dar luz alta, sem ligar o farol de neblina, vai na boa, não sobe nas tamancas, Renato, não sobe nas tamancas, não é legal, não passa essa imagem de um cara arrogante, e tu não é arrogante, mas não passa a imagem, vou ensinar, vocês vão aprender, não é por aí, não é esse o caminho adequado, até porque, eu vou te dizer, e eu fui pesquisar, como tu sugeriu, tu tem que estudar, tu tem que estudar mais, para dizer o que tu estás falando, 50% é uma pontuação, 50% de aproveitamento insuficiente para o Grêmio, quer ver como é insuficiente? Eu fui pegar os últimos 5 anos, em 2015, o Santos terminou com 50% de aproveitamento, sétimo colocado, serve? Não, né? E em 2016, ah, é a parte da tabela, mas é insuficiente, Atlético Paranaense, com 50%, sexto colocado, em 2017, Cruzeiro, com 50%, quinto colocado, em 2018, Atlético Paranaense, 51%, sétimo colocado, em 2019, Internacional, terminou com 50%, sétimo colocado, então, 50% dá o time, uma posição entre o sétimo e o sexto, 2017, Cruzeiro foi quinto, então, Renato, isso é insuficiente para o Grêmio, isso não serve para o Grêmio, e depois, para avançar, já tem que ir para 52%, para 55%, então, antes, te prepara, pesquisa tu, vai aprender, para daí tu falar a coisa certa, mas, ó, baixa a bola, não entra nessa. Tem outro ponto aí, eu costumo analisar as falas do Renato sempre, eu nunca penso que o Renato, ele quer apenas passar aquilo que ele está dizendo, para mim, o Renato sempre tem como dizer o Luxemburgo, uma casca de banana. Quando ele diz que logo, logo, vocês vão elogiar o Thiago Neves, eu já disse aqui, é porque ele vai insistindo no Thiago Neves. O Renato trouxe um destaque, que tem uma mensagem subliminar nisso aí, é que o Renato encara o Campeonato Brasileiro assim. Os últimos três anos do Grêmio, o Grêmio foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio preservou, quando tem a decisão da Copa do Brasil, tem que preservar, preserva onde? No Campeonato Brasileiro. Quando começar a Libertadores, precisa preservar, preserva onde? No Campeonato Brasileiro. Agora, ele tem uma disputa de final de gauchão, onde é que ele preserva? No Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio, é que o Grêmio virou dono de estacionamento, ele comemora a vaga. O Renato está feliz de novo, e é isso que está colocado nessa mensagem dele. Entendeu? Para ele, 50% basta na parte de cima, só que não entra. Mas é que a vaga de Libertadores é tão simples, o Meneghete. Porque nós temos um campeonato de 20 clubes, em que quatro classificam de forma direta na fase de grupos, mais dois de forma indireta na fase da pré-Libertadores, já encontrou umas babas aqui da América do Sul. E se, nesse bolo lá de cima, um ganha a Copa do Brasil, o outro ganha a Copa Sul-Americana... Bom, para resumir, a gente pode chegar até nove vagas do Campeonato Brasileiro. É praticamente metade do campeonato classificando para Libertadores. É o Campeonato do Renato. Olha só, o Paulinho é nosso matemático. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Paulinho Pires, peço desculpas, porque talvez não esteja tão certo assim. Mas o Renato tem razão. Também. O Renato tem razão. Porque ele não quis dizer que o Grêmio vai brigar, que vai conquistar o título com 50% de aproveitamento. Mas eu peguei um histórico aqui e a média dos campeões brasileiros, e é óbvio que vai ter um Flamengo que dispare há algum ano, mas é de 63%. Mas é longe de 50%. Não, não. Tudo bem, é longe. Mas assim, duas vitórias, três vitórias, tu já tá lá. Não, mas ele falou em 50%. Não, não. Ele não falou em 60%. Mas o que ele quer dizer é o seguinte. Tudo bem. Não é simples. Não é ponto. É média. O Bagé, ele tá a três pontos do líder. Tá, mas esse... Eu concordo com vocês num começo de ideia de que, cara, o Grêmio tá deixando sair pontos, de 12 disputados, fez 6, é pouco e tal. Mas eu também entendo, Renato, assim, tu tem que estar no bolo. Tu tem que estar ali na parte de cima. Renato, a três pontos do líder. Vamos ver se eu captei tua mensagem, Paulinho. O Paulinho tá acrescentando que, na média geral de pontos corridos, o campeão chega com 66% de aproveitamento. É isso? 66. 66. Meia, meia. 66. É, eu vi aqui 63. É muito diferente. 66, os 50%. 16 pontos percentuais acima. Exato. É muito, é muito distante dos 50%. É que o Renato tá satisfeito com os 50%, porque pra ele, como disse o Bagé, ficar ali na parte da tabela, sexto, sétimo, quinto, tá bacana. E com esse elenco do Grêmio, não tá bacana, JTB. O Grêmio tem que ficar o tipo. Sabe o que o Vasco tá fazendo? A ideia do Renato é ficar no bolo. A ideia do Renato é ficar no bolo. Mas sabe o que o Vasco tá fazendo? O Vasco tá acumulando gordura. Porque o Vasco não vai ter combustível pra chegar em cima. Então, mas eu não tô dizendo nem não cair. É que o Vasco tá... A gente não pode se apavorar com essa arrancada. São os dois lados. Essa diferença que o Managete fala, 16 pontos percentuais não é a mesma coisa que 16 pontos corridos. É muito maior a questão de média. Porque tu não considera só a tua pontuação. Tu considera o que o outro tá fazendo também. É muito complicado. O que me assusta é que o 50% é um percentual de altíssimo risco. De altíssimo risco. O JTB, tu tem razão. Tu faz três vitórias seguidas, tu vai pra um outro percentual, tá tudo muito bonito. Mas o outro ganha também. Mas aí tu também pode perder. E tu tá muito perto de uma zona de risco. O que acontece com 50%, Paulinho, a gente conversa muito sobre número. Quando tu tá nessa zona, porque o futebol é instável. O futebol não é uma... Ele não é linear. Não é uma situação que a gente chegue... Por exemplo, a gente pode projetar aqui. Vamos projetar duas seguras muito claras. O Grêmio só tem um resultado pra não seguir em 50%. Ou o Grêmio ganha, ou o Grêmio vai a 45%. Tudo bem, mas César... Essa é a verdade. E aí tu vai dizer o seguinte, tá, mas como é que funciona? Ou seja, e eu vou dizer mais. Tu faz a pontuação, JTB, de vitória contra... O Renato foi chamado de mascarado, de arrogante e tal. A mensagem que ele quer dizer é que o Grêmio não vai ser campeão com 50% de aproveitamento. Ele quer dizer que com 50% o Grêmio vai estar no bolo. A mensagem que ele quis dizer, vamos ser claro, vamos ser literal. Ele falou que com 50% vai brigar na parte de cima da tabela. Que parte de cima? Parte de cima de sétimo, sexto, quinto ou oitavo? Ou parte de cima onde o Grêmio tem que brigar? Primeiro e segundo. E não vai brigar em primeiro e segundo com 50%. E eu até vou mais longe. O jogo, eles falam em séries de cinco jogos, né? O Grêmio fecha a série de cinco jogos domingo. Se o Grêmio vencer, o resultado dessa primeira, dos primeiros cinco jogos, não pode ser considerado ruim. Só que o Grêmio não vai ter 50%. Porque vai vencer o jogo. Mas tem várias maneiras. Tu pode não considerar ruim. Mas não vai ter sido ruim. O Grêmio pode fazer, ah, o Grêmio vencendo o Vasco, qual é o percentual, empatando. Mas tu pode não considerar ruim na visão do Renato. De agora? Não. Nós estamos pensando o macro. É que pra mim, a colocação do Renato tá carregada de... O campeonato brasileiro vai ser o... Não, mas eu tô falando... Mas Bajé, desculpa. O campeonato brasileiro é um passeio pro Grêmio porque o Renato bota reservas contra o Vasco, que é o atual líder, gostem ou não, a tabela diz isso, não sou eu, o senhor Leonardo Meneghetti, é a tabela que diz. E ele coloca titulares contra o Caxias. Então o Renato despreza o campeonato brasileiro quando faz isso. Mas quando ele dá uma declaração dizendo, olha, o cara que faz 50%, ele tá ali na parte de cima. Se a gente focar, a gente vai dar o sprint. Só que o Renato não vai focar. Os últimos três campeonatos o Grêmio foi quarto colocado, o Grêmio ficou na parte de cima. Todo o tempo. Só que isso é insuficiente pro Grêmio ser quarto colocado. Mas aí que tá... O Grêmio tem que disputar o título. Eu vou falar até pelo meu lado do torcedor. Poxa, eu quero debochar do Baldasso um dia, dizendo assim, pô, eu ganhei um campeonato de ponto corrido e o teu time não ganhou ainda. Eu tô sendo muito sincero. Chega de comemorar vaga. O Grêmio começa na segunda rodada do campeonato brasileiro, ele já tá considerando vaga e preservando contra o Ceará. É claro que se o Renato pegar e falar a bandeira do Corinthians, ela é gigante como a do Grêmio é. Só que o Grêmio amassou o Corinthians e desperdiçou ponto. O jogo contra o Flamengo tava na mão. É que pro Renato tá tudo certo.